Salve salve rapaziada, ei ei ei, mais uma análise, outra reação, Prado contra FLP no 321 Tempo, quadro da FMS Brasil, vamos assistir junto, vamos ver como é que foi, vocês comentaram pedindo, lembrando que semana que vem tem live segunda-feira, vamos estar reagindo junto a batalha da aldeia, quarta-feira tem live também e vou voltar a soltar 3 vídeos por dia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem quiser fortalecer o canal de qualquer forma, é só fazer a boa pra gente aí, vamos assistir junto e ver como é que foi, então aí vocês já sabem o que acontece aqui, não precisa explicar muito, eles são os reis das ruas, se você não conhece os caras, Você tá moscando, eu tô com ele aqui, meu parceiro DJ Dunda, agora FLP do lado esquerdo, Prado do lado direito, o bagulho vai ficar louco, o beat é do homem, deixa o fogo pegar aí né rapaziada, licença aqui, olá, o que que acontece agora? DJ Dunda soltou ele, aquele beat, hard mode hein, bumba é bom de qualidade, vocês sabem o que acontece, quem começa é Prado, é isso? Em 3, 2, 1, tempo! Deixa o fogo pegar, se é que é o conselho, sai fora, Prado já começa agora e ele te manda embora, te manda pra casa, é um deserto e você já tá sem água, sou dono do melhor hard mode desse brasa, Então vem pra cima que eu não sou desafiante, sou um desafiado com vários troféu na estante, vou fazer um mosaico com a sua cara na parede, E eu vou misturar no álbum fome, sede, surpresa, a festa acaba agora, te mato tá na mesa, o povo te janta e depois sai fora, para o seu batimento no meio dessa batalha, É muitos batimentos que eu tô dando na sua cara, firmeza, tu ser na mesa, os vermes é moda, pra mim sem preço ver meus manos do começo no estúdio mais foda, Sua a camisa, eu fiz meu corre, se você não soa, com pouca idade morre, então eu tô bem calmo, eu sei bem meu alvo, o meu trabalho é ser o Prado, De mais ninguém vai ser esse, então zero interesse, eu te mataria calmo, mesmo se eu não quisesse, é um raio na sua cara, como se eu fosse o Jim, Raio que te parta se você ganhar de mim, era expectativa, expectativa e realidade, é sua mente presa atrás de uma grade, Ahhhh, moldezão pesado, o Prado começou muito bem nesse hard mode, aproveitou bem o formato, Ahhhh, feio, mas aí, FL, você ouviu, e você tem 60 segundos para responder agora no beat do DJ Duda, Tudo isso em 3, 2, 1, tempo! Invenção é o que você fez em cima desse palco, quando inventou de mandar rima, Eu deixo um carimbo pra você nesse fi, por fazer a invenção de não ser um MC, Mas tentar, sabe que eu sou hostil, você é da norte, e hoje eu mando para puta que pariu, Lealdade é o que meus irmãos tem, é o que dia a dia na quebrada sabe que convém, Proporção é juntar todas as quebradas, todas as quadrilhas, nunca tem uma falha, Nunca tem uma falha na rua que insinua, porque senão o pescoço vira carne crua, Tipo o pente fino, que eu passo nas amizades, tipo o pente fino, que eu passo em comunidade, Chama os moleque, chama e faz um rap, só não passa pros caras todo o endereço desses rap, É entretenimento, sabe que é fiel quando tem o conteúdo, entretenimento, Do argumento, pra te matar em cada base, ditado, fala muito em todas as suas frases, Mas não faz, por isso que cê não é eficaz, a escola, se você passou e não foi jaz, A escola do primeiro ao último, é mostrar para você que meu freestyle é súplico. Muito boa, o FGL rimou bem também, não tava tão à vontade, nem tão solto no hard mode, Ele rimou com as palavras, mas cê vê que, né, não teve aquela segurança no começo do round, Foi se encontrando, ainda assim, no meio do round, não acabou não soltando tanto, Mas foi um hard mode da hora. É um formato diferente, a palavra aparece a cada 5 segundos, Se você se distrair, a palavra passa, se tu nem vê, é complicado. Que isso, jovens? Isso é só hard mode daquele jeitaço. FL, você terminou? Você manda pro FLP te responder 7, em 3, 2, 1, tempo! FLP, seu hard mode foi foda? Foda mesmo sou eu que te incomoda, Foda é tudo aquilo que o FLP faz, Porque eu sempre sou muito mais eficaz. Já escutou o ditado, os incomodados que se mudem? Incomodado que se mudem ou que se acudem, Cê não entendeu, pai? Essa é pra argumentar, não é se incomodar, simplesmente modificar. Seu argumento é vão ou argumento fundado? Depende, o parceiro que tá do outro lado, Cê entendeu qual que é a minha sentença? Não vai entender o que eu vivo se não tem a transparência. Sua sentença, cê tá preso em qual penitenciária? Depende, daquela que for mesmo a minha área, A minha área também pode ser a sua, Mas se não for a mesma, tio, a verdade é nua e crua. Cê tá esperto então na geografia? Eu tô esperto, tio, em todo meu dia a dia. Na geografia pode ser numa quebrada, Pode ser num avenido ou até mesmo na estrada. Na quebrada, no apartamento ou no condomínio? Depende, isso mesmo é o que eu domino. Eu saí da quebrada, fui parar no condomínio, No palco mais alto, usando meu raciocínio. Se a cara da Norte não é você, você é quem? Sei lá, eu sou um molecote, eu sou o trem. Pedro, Prado, Meiraldo, filho da Daiane, Aqui te amassa em cima do palco. O que é o trem se ele não tiver a linha? Não sei, ele tem um filho e a culpa não é minha. Tem o maquinista, tem o passageiro, Tem o rimador que recolhe o dinheiro. Cê é a cara da Norte e eu sou a cara da Leste? A cara do Brasil é o moleque cabra da feste. Tá entendendo? É o gordinho da Zona Norte que fez todos os MC parecer meus fiotes. A cara da Norte é a cara da burguesia? Não, ela é a cara da Guerra Fria que tá vivendo dentro da periferia. Molecote que mata sete leão por dia. Se a guerra é fria por que que o tiro ele sai quente? Não sei, ainda não perfurou minha mente. Um dia eu vou saber, se Deus quiser eu não vou. Mas enquanto isso, tô ocupado com mais um gol. Cê tá ocupado ou você só tá se fazendo? Eu tô me ocupando, é o dinheiro que eu tô fazendo. E tá correndo, concorrendo eu não tô. Taria vencendo, nesse jogo eu sou professor. Yeah! Ambos aproveitaram bem o hard mode. Não achei o hard mode tão quente. Não, o hard mode não, o kickback. Não achei o kickback tão pegado assim. Mas vamos aproveitaram bem. Até agora, pra mim, o melhor round foi o primeiro. Foi o hard mode mesmo. O Prado fez um hard mode muito bom. O kickback foi disputado. 4, 4, 3 batidas de 2 versos ou então no melhor modificado. Superior ainda. 8, 8, 3 batidas de 4 versos. Quem começa é fiel. Uma de 8, 3 de 4 pra cada. Arrase no esporte com a Under Armour. Mano, por que que isso aparelho? Diferente, hein? 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 São luzes vermelhas agora ligadas E o bagulho vai ficar louco FL e você começa a tacar cano no sangue Em 3, 2, 1, tempo! Avisa a cara da Norte Que hoje esse cenário mudou FLP chegou No mesmo momento que você pensou Você se torna pro instante que FLP voltou O que que eu vou fazer? Isso é um terror pro Prado Sabe que você fica mais plastificado FLP chegou, deixou furado Não adianta cê falar, vai ficar peneirado Tipo, pá, 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 pá FLP chegou, nunca mais vai parar Todo momento que eu continuar Você pensa porque esse maluco decide de aposentar Por isso que eu faço de deixar os pedaços Isso mesmo que é o alarde Não adianta em 4 quebrado Ou em 4 estágio É 4 partes Pra você é só rá, 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 rá Eu passo tipo rã, dã, dã, dã Tô de nave Cê vem de pá, 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 pá Vai morrer pipipi que nem Chaves Sabe porque que eu acabo contigo? Sabe que você é um Zé Mané Avisa para a cara de São Paulo Que tem um milhão de cara Querendo matar o cara Mas é só o cara qualquer Então para mano Que eu te mato Cê nem causa dano É um desacato Fala que mato Prado Em cima do palco Se eu tô na sua mente Eu tô tomando isso de assalto Se eu me dá a câmera E a filmagem E o dinheiro E manda a loira deitar no chão Porque é o Prado que tá assaltando a cena E se eu levar tudo Eu vou encher meu caminhão Entendeu, pai? É isso mesmo daquelas ideias Do que te complica É o Prado que tá assaltando a cena Mas foi FL que criou a fita Cê entendeu, pai? É desse jeito que eu te mando Vou falar pro C Que agora vou ser um arrombado O Kennedy morreu Ninguém viu quem matou Mas fui matar o Prado e foi fumado Nunca escutou leal? Eu tô te matando Tá ligado que essa aqui é a memória Você deu a fita Ela virou uma fita dada E quem seja vez Não quer a vitória É por isso que agora eu acabo contigo Tá ligado que o Prado te deixou na minha mão Demorou Você é o professor Você fez o plano inteiro Mas faltou disposição Não, não faltou disposição, pai Eu não vou dar a minha cara Porque eu sou mais ligeiro Numa cena dessa Eu já vi parceiro Mata a lealdade Só por causa de dinheiro E nisso daí eu não entro Você me entendeu Por isso não fique isento Eu fiz a fita Você fez a cena Passo por passo É cinquenta por cento Ele faz o plano Manda os menor Fazer a cena Invadi o banco Voltar com o dinheiro Pra descer de corolá Lá pro Guarujá Poder revitalizar os parceiros Desse jeito E se a cena dar errada Você vai assistir mais um velório É muito fácil você montar um plano E jogar os menor E bater palma no escritório Mas você que foi Você não era disposição Por que que agora tá entregando Você tá entendendo que na mesma cena que eu criei Você tá ramelando Você que cria outra fita Outro plano Você não entendeu Arrombado Você entregou o plano inteiro Numa batalha de rima Que tá sendo filmado Não O plano era roubar a cena E a cena já tá na minha mão Então pera bem Eu tô avisando depois de fazer Hoje eu acordei com a mente de um vilão Já ouviu falar dessa? Eu não sei Mas essa conversa Prado já te matou No meio da fuga O piloto disse amém Tô no Guarujá Gastando todo o dinheirinho do doutor Se bate e volta 2 a 1 Prado Alto nível Alto nível É o que eu falo pra vocês As batalhas tem que ter formatos diferentes Que é muito melhor pra ver Salve tropa Comenta qual vídeo vocês querem que eu traga Fortalece a gente aí Tamo junto